Súplica de João Nogueira O corpo, a morte leva Uma voz, sabe na vida Uma dor, sabe na estrela O nome, a obra do amor A morte vem do espírito Uma brisa traz a música Que na vida é sempre a luz mais forte Que ilumina a gente além da morte Vem a minha música Vem no ar Ouvir que hoje faz a minha súplica Que eu pensei talvez não seja única Vem a minha música Vem torcer caso o povo às lágrimas E todos já sofrem demais E ajudam o mundo a viver e faz Vem todos já sofrem demais E ajudam o mundo a viver e faz Vem torcer caso o povo às lágrimas Vem torcer caso o povo às lágrimas Vem torcer caso o povo às lágrimas O útil do avião A morte vem do espírito A morte vem do espírito A brisa traz a música A brisa é sempre a luz mais forte E na gente ainda morre Tem alguém, eu vou ficar Vendo o ar Onde de onde está a minha súbica Que eu talvez não seja única Tenho alguém, eu vou ficar Vem cercar o povo, as mar e mar Vem tão cruzado, jovem de mar E ajudam o muro alto, sem limpar